Cara, usina de valores, pra mim, eu acho que foi mais o que eu podia pensar e imaginar. Pra mim é uma aprendizagem, cada encontro que foi com usina de valores em cima disso. Várias formas de pensar direitos humanos, uma delas que nunca me ocorreu é que, por exemplo, como impacta na vida das pessoas, qual é a percepção. Eu acho que foi muito interessante mostrar, e eu acho que a partir da discussão, que os direitos humanos são os direitos humanos longe, institucionais, os direitos humanos são os meus, do dia a dia, da minha comunidade, da minha família. Legenda por Sônia Ruberti O Usina de Valores, desde o início, ele tinha duas grandes questões que faltaram a nossa, a elaboração desse projeto. Uma, que ele surgiu pra entrar na disputa de valores que a gente tem na sociedade, valores relativos aos direitos humanos e contra o discurso de ódio. Primeiro porque ele junta pessoas de diversas origens, diversas linguagens, biografias, formas de entender o mundo, territórios, de uma das coisas que a gente vê hoje em dia, que é a pluralidade cada vez mais importante. Já ninguém acredita num conhecimento hegemônico, branco, masculino. Me identifiquei muito com a produção e com a estética e com a forma do curso. O projeto tem esse desafio, acho que como todo mundo que trabalha com direitos humanos e pensar formação em educação e comunicação, eu gosto de pensar junto, né? Porque eu fui livre dessa aula, tipo, ninguém falou, Gisele, você não pode falar disso ou tem que falar só disso ou não pode falar disso. E tá lá, por exemplo, e vê o intercâmbio. Não digo nem intercâmbio, mas você vê onde é que se encontram, né? Diferentes realidades, mas que se aproximam. Galera dos Landalages do Rio de Janeiro, com a galera daqui da Perifa de Recife. Eu acho que valores são elementos, né? Que nos unem e fazem perceber não só o outro, como a si mesmo, né? O quanto você se percebe no outro. E isso me trouxe um impacto muito massa, tanto de acolhimento, né? Porque eu conheci pessoas e tive experiências com pessoas, né? Foi necessário isso. É um processo muito cíclico, né? É você viver a experiência a partir de um processo de comunicação que gera conhecimento e você fala sobre isso também num outro exercício de comunicação, tentando levar conhecimento, tentando levar aquela experiência para outras pessoas. Falei sobre direitos humanos, falei sobre comunicação comunitária, falei sobre favela, periferia, falei sobre militarização da vida, falei sobre racismo, falei sobre o quanto a gente se mobiliza sim na favela. E o Zina de Valores conseguiu ampliar isso e trazer isso de uma forma prática. Os direitos humanos como direito ao lazer, como direito à memória, como direito à moradia. E às vezes isso acaba se perdendo no dia a dia. E também discuti com a minha família sobre o que eu aprendi. O curso para mim foi, assim, essencial, porque eu passei para amigos, passei para a minha família, o que eu aprendi ali e eu creio que eu quero levar isso adiante. O desafio parecia enorme e a gente conseguiu durante esse ano. A gente conseguiu estabelecer parcerias bem consistentes, parcerias fortes. Nós conseguimos fazer uma construção conjunta. O projeto foi sendo criado praticamente no decorrer, com a contribuição dos parceiros em cada local. E a gente teve, assim, atividades com uma qualidade absurda de participação, de debates, de produção de conteúdos. E isso tudo trouxe para a gente também uma alegria enorme nesse encontro nacional de finalização das atividades desse ano, que aconteceu em Recife, onde a gente pôde compartilhar tudo isso. Teve muita troca entre os territórios. As discussões puderam ser aprofundadas também. Bom, em 2019 a gente já vai ter ainda dois territórios novos, né? A gente entra com Salvador e Caxias do Sul, o que eu acho que vai enriquecer demais. As pessoas já estão se integrando no projeto. E a ideia agora, com essa experiência que aconteceu em 2018, com esses diferentes formatos que a gente fez de atividades, é que a gente possa ter uma identidade maior das ações da usina. Um, dois, três, vai! Usina de Valores! Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai!